Beleza pessoal, esse aqui é mais um canário aqui do canal Apreciar, esse aqui é um canário da raça espanhol, também conhecido por muitos aí como espanholinha E esse já é um canário adulto da cor salsa, voltando aí da sua muda de penas, mas já está cantando bastante Segue o vídeo aí e acompanhe, e um muito obrigado a todos vocês Tchau 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 Tchau